E ao fazer a profilaxia, eu comecei a ter um nível de vida superior àquilo que tinha, porque ao fazer duas ou três vezes por semana, eu estou muito mais salvaguardado em relação a qualquer tipo de hemorragia, a qualquer tipo de pancada e pronto, numa articulação, num joelho, num cotovelo e uma pessoa está muito mais preparada para poder responder ao problema. Oh Carlos, e é possível adaptar o regime profiláctico ao estilo de vida da pessoa com a hemofilia? Claro, claro que é, porque se a pessoa, por exemplo, no meu caso, com os anos a pessoa também vai aprendendo e, por exemplo, se eu tenho um fim de semana mais complicado, ou ir, por exemplo, a conduzir ou passar o fim de semana para o Alentejo, eu sei perfeitamente que se fizer a profilaxia à sexta-feira, eu estou muito mais bem preparado para poder andar, para poder conduzir, para poder ter um nível de vida melhor do que aquilo que tinha se não fizesse a profilaxia. A profilaxia neste momento é fundamental. Qualquer doente com hemofilia deve fazer a profilaxia. Porquê? Porque sabe perfeitamente que ao fazer a profilaxia, a pessoa tem um nível de vida como se fosse uma pessoa normal. Uma pessoa normal.